Porque agora eu chamo Lau, Denis, Diego, Rafa, Luísa, Fernanda e toda a galera do Harry's Day! Se tentar parar, o temporal não consegue nem na pauta Se tentar parar, meu carnaval, essa moça eu sou, mas eu, muito mundo insiste, não para E a batida também tá sem parar Quando alguém pensar em mim, para, ah meu bem, não vai conseguir Quando tente o chão se voa, dança e cloreta e fez meu toque balançar no salão Desde então ninguém consegue mais parar esse som, meu bem Não consegue nunca parar, o caminho só nem no ar, vai sonhando quem consegue me deixar no lugar E se tentar parar, meu bem, eu vou avançar em mim, não vai conseguir Agora tá tudo liberado, Percy! Não segura, correnteza, desce, não tem filha Nunca para, a banda vai passar, abalando, há sempre a gente E se parar, não quer o caminho, pode afastar, vai ficar sozinho Mas se o mundo insiste, não para E a batida aumenta Se parar, quando alguém pensar em mim, para, ah meu bem, não vai conseguir Quando a galera começou lá atrás, chegou na hora e foi pra gente mostrar como se faz Mas então agora todo mundo mexe, não para mais, meu bem Não vou descer, é que tudo é para a onda sem balança A condição vai deixar que tudo tá parado Não tá não, não tem nem tá parado, só pensar no coração Nem ver, não vai conseguir E quem você pensa que é pra falar assim com a minha filha? E quem foi fazendo Diva! Ninguém pára esse avião Quer tentar Eu tô a mil E ninguém me rouba A gordurinha que sobra No pernil Em se deu um problema É meu quadril Vai a puta de pariu O diluvens que enchei não para E a batida aumenta Sem parar, não estou mesmo, sem sair, não parar, meu bem Não vai conseguir, quando o tênis chateou o adão Chegou a era, em vez do homem, bate o carro, o salão E desde então ninguém consegue, mas para resistir, meu bem Não consegue, não te causar a rua, nem o sol, nem o ar O pai sonhando, que consegue me deixar no lugar Antes de pensar, agora é alguém, e eu vou logo avisar, meu bem Não vai conseguir É isso aí galera, vamos lá para essa espiruzinha que vem daqui Oh, 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 não vai dar ninguém, eu não consigo olhar para trás Não vê que essa modinha, já passou, não volta mais Mas agora a rosa de um branco, o peixe do grito e vai também Pois o mundo existe, então para a minha morte também está sem parar Pois o que pensar, ele não fará, meu bem Não vai conseguir Cada vez que começou lá atrás Chegou na hora e foi pra frente, mostrou o povo, sei lá Não vou adorar, todo mundo mexe, não para mais Meu bem, não consegue Não fica para o dançar, balança a canção Pode achar que tudo tá parado, não tá não Se vem pra parar, o som que sai do coração Nem vem Não vai conseguir Quando a gente começou a dançar, você deu conta que parada ninguém chegava Então agora não tem jeito, segura não dá Não vai conseguir Não vai conseguir Pode achar que tudo tá parado, não tá não Se vem pra parar, o som que sai do coração Nem vem Não vai conseguir 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 Obrigado.